Longe de você Tanto chorar Bebo pra esquecer Minha tristeza Bebendo esqueço a incerteza Numa mesa de um bar Longe dos seus braços Não tenho alegria Tudo é noite Não vejo dia Nem o amanhã Ao clarear A sua lembrança É o meu padecer O seu lindo dia É o meu triste anoitecer Só clareia Quando vejo você Longe de você Tenho desgosto As lágrimas Dos seus braços Não tenho alegria Tudo é noite Não vejo dia Nem o amanhã Ao clarear A sua lembrança É o meu padecer O seu lindo dia É o meu triste anoitecer Só clareia Quando vejo você É o meu padecer É o meu padecer É o meu padecer Beijo Beijo-me muito Beijo-me 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 Como se por este beijo O beijo do adeus Beijo-me 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 Muito Como se um beijo pudesse O amor sustenta Deixa-me Deixa-me muito Como se fosses partir Para não mais voltar Quando a brisa da noite Fizer do meu sonho Um sonho perdido Quando mais nada tiver Guardarei nos meus lábios Meu beijo esquecido Beija-me Beija-me muito Quero sentir Os teus lábios Juntinho aos meus Beija-me Beija-me muito Como se for este beijo O beijo do adeus Beija-me muito Beija-me muito Beija-me muito Beija-me muito Quero sentir os teus lábios Juntinho aos meus Beija-me Beija-me muito Beija-me muito Como se for este beijo Beijo do adeus 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 Dançarina Boa noite Vou sentar nessa mesa E vou lhe convidar Fica comigo E peça tudo Que você quiser Você me lembra Demais aquela mulher Que roubou a paz Do meu coração Mais um trago Que eu pago Pode pedir Bonita dançarina A sua alegria Hoje eu quero sentir Bonita dançarina A sua alegria Hoje eu quero sentir Dançarina Boa noite Vou sentar nessa mesa E vou lhe convidar Fica comigo E peça tudo Que você quiser Você me lembra Demais aquela mulher Que roubou a paz Do meu coração Mais um trago Mais um trago Que eu pago Pode pedir Bonita dançarina Bonita dançarina A sua alegria Hoje eu quero sentir Bonita dançarina A sua alegria Hoje eu quero sentir Oh donna Oh donna Oh ande Oh, oh, oh. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou para nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Talvez que na volta eu te encontre no mesmo lugar. Música Música Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Talvez que na volta eu te encontre no mesmo lugar. Chega Eu já sofri bastante Mas daqui por diante Preciso viver Chega Teu desprezo Teu desprezo me magoa Eu te peço me perdoa Pelo mal que te causei Chega Já estou desesperado Não te tenho Não te tenho a meu lado Não te tenho a meu lado Não me julgo ninguém Chega Chega Como escravo da saudade Já vaguei Volta com teu carinho Que meu pecado Que meu pecado Eu já paguei Música Banco Quaca Top rar Tento 파 Fe Ca Mulho Pox Cuau Quaca Chega Chega Já estou desesperado Não te tenho a meu lado Não me julgo ninguém Chega Como escravo da saudade já vaguei Volta com teu carinho Que meu pecado Eu já paguei Eu já paguei Ele tem milhões de chifres no seu quarto Foi herança que ganhou do seu avô O seu pai que tinha muitos teve infarto E ele a chifrarada juntou Ele guarda com carinho os chifrinhos Os branquinhos Não exibe pra ninguém Os pretinhos Amarelos Vermelinhos São coisas São coisas que ele exibe muito bem A coleção que ele tem é muito cara Vem gente até de fora para ver Ter tanto chifre assim é coisa rara Alguém precisa ter senão não querer Por isso ele anda orgulhoso Por ser o melhor colecionador Os chifres Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres Deram tua alma sim senhor Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres Os chifres Deram tua alma sim senhor A coleção que ele tem é muito cara Vem gente até de fora para ver Ter tanto chifre Ter tanto chifre assim é coisa rara Alguém precisa ter senão não querer Por isso ele anda orgulhoso Por ser o melhor colecionador Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres deram tua alma sim senhor Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres deram tua alma sim senhor Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres lhe fizeram ser famoso Os chifres lhe fizeram ser famoso Por tua causa Por tua causa eu padeço Por tua causa eu padeço Será que eu não mereço Nunca te ouvi dizer Que me amas de verdade Porque na realidade E és as lindas E és as lindas rimas dos meus versos És para mim o amor da minha vida De joelhos Eu te imploro Que me ames fielmente Por Deus eu juro que te amo loucamente Eis para mim Eis para mim a mulher da minha vida Por tua causa eu padeço Será que eu não mereço Será que eu não mereço Será que eu não mereço Nunca te ouvir dizer Que me amas de verdade Porque na realidade Nunca hei de te esquecer Tu és o eterno amor da minha vida Serás a verdadeira pretendida Sou feliz Em teus braços eu confesso Que és as lindas rimas dos meus versos És para mim o amor da minha vida De joelhos Eu te imploro Que me ames fielmente Por Deus eu juro que te amo loucamente És para mim a mulher da minha vida Que me amas de verdade Que me amas de verdade Que me amas de verdade E a verdade Que me amas de verdade Não me amas de verdade Eu te amo Eu te amo Você anda sem saber por onde anda Você vive sem saber pra que que vive Você vai por onde qualquer um lhe manda Você é obediente, infeliz e tão contente Qualquer braço lhe abraça e você Inocentemente pensa que é feliz O meu coração, coitado sofredor Transportando de amor pra lidar você não quis Eu tenho pena de você Eu tenho muita pena sim Eu tenho pena de você Não se cansa de sofrer Mas não quer gostar de mim Eu tenho pena de você Eu tenho muita pena sim Você anda sem saber por onde anda Você vive sem saber pra que que vive Você vai por onde qualquer um lhe manda Você é obediente, infeliz e tão contente Qualquer braço lhe abraça e você Inocentemente pensa que é feliz O meu coração, coitado sofredor Transbordando de amor pra lidar você não quis Eu tenho pena de você Eu tenho muita pena sim Eu tenho pena de você Não se cansa de sofrer Mas não quer gostar de mim Eu tenho pena de você Eu tenho muita pena sim 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 Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como um louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorarmos O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente no meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como um louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorarmos O nosso encontro O nosso encontro Neste momento Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Noites claras pela rua Agora sei foi o meu fim E só agora eu entendo O que você foi para mim Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Esperava-me em casa E na orgia eu ficava Bebedeiras e amigos Esquecia do meu lar Noites claras pela rua Agora sei foi o meu fim E só agora eu entendo O que você foi para mim Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Não fui fiel Eu não mereço ser feliz Me arrependo Me arrependo De todo o mal que eu lhe fiz Me arrependo Por que você me chama De amor Meu grande amor Por que você fingindo Me beija com tamanho ardor Seus beijos não me servem Pois não são meus somente Cada dia você beija Uma boca diferente Mulher de cabaré Não tem amor sincero Mulher de cabaré Eu amo mas não quero Sob luzes florescentes Passa as noites acordada Forçada ao copo de bebida Morta de sono Amargurada Por que você me chama De amor De amor Meu grande amor Por que você fingindo Me beija com tamanho ardor Seus beijos Seus beijos não me servem Mulher de cabaré 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 Para me convencer O futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Com alguém que só carinho pediu E você fez questão de negar Fez questão de não dar E você fez questão de negar Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Com alguém que só carinho pediu E você fez questão de negar Fez questão de não dar E você fez questão de negar 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 Que eu devia pagar Choro por todas as vezes Que eu devia chorar A consciência me acusa Mas nada posso fazer O meu orgulho não deixa Eu dar o braço a torcer O egoísmo me mata Quisera ser diferente E que me fosse possível Recomeçar novamente A consciência me acusa Mas nada posso fazer O meu orgulho não deixa Eu dar o braço a torcer O egoísmo me mata Quisera ser diferente E que me fosse possível Recomeçar novamente O meu orgulho não deixa Hoje estás nadando em dinheiro Teu amor foi passageiro Eu esqueceste o carinho que te dei Não lembras mais das frias madrugadas Das noites desamparadas Que passaste até quando te encontrei Fui eu quem enxugou As tuas lágrimas Fui eu quem te amparou No teu fracasso Fui eu quem fez a base dos degraus Da tua escada E agora lá em cima E agora lá em cima Não te lembras mais de nada Hoje Hoje quando me encontras Nem sequer olhas pra mim Não precisava humilhar-me tanto assim Pouco me importa E melhor quem ri no fim Hoje Hoje quando me encontras nem sequer Hoje quando me encontras nem sequer olhas Hoje quando me encontras nem sequer olhas Hoje todosens Hoje quando me encontras nem sequer olhas Esse seu beijo tem sabor de falsidade O seu abraço não tem o mesmo calor A notícia já correu pela cidade Que você vai voltar Pro seu antigo amor Não é correto agir assim dessa maneira Me iludir e em seguida me deixar Me condenando a sofrer a vida inteira É um tributo que eu não posso pagar Será, será, será Que eu não mereço os carinhos seus Será, será, será Que a minha vida vai acabar num triste adeus Será, será, será Que a vida inteira vai viver sempre a enganar Verá, verá, verá Qual de nós dois Depois do adeus que vai chorar Será, será, será Que eu não mereço os carinhos seus Será, será, será Que a minha vida vai acabar num triste adeus Será, será, será Será, 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 será Que a vida inteira vai viver sempre a enganar Será, 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 será Será, 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 será Amigo Amigo Você conhece a história Amigo Daquela jovem Por que não pude Se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Aquela jovem Aquela jovem Já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem Tão acabada Tão velha moça Nem parece a que amei Amigo Amigo Você conhece a história Daquela jovem Que está ali sentada Antigamente Ela era uma senhora Mas hoje em dia A pobrezinha não é nada Amigo Veja só a decadência E o palacete Ela acabou num cabaré Sinceramente Meu amigo Eu tenho pena Por que não pude evitar o que ela é Sinceramente Meu amigo Eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada Que junto dela não se vê um bem Que vida triste que essa jovem tem Eu caí na gargalhada Quando alguém me contou Que te viu desesperada No dia em que ele te humilhou O que fizeste comigo Não pudeste imaginar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Desgraçada Desgraçada em muito sol Tua sorte Que não tem dono Eu caí na gargalhada Quando alguém me vingar Quando alguém me vingar Quando alguém me contou Que eu pudesse me vingar Que logo viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Que eu pudesse me vingar Desgraçada em muito sol Tua sorte Tua sorte foi selada Serada e pra pior Ninguém te dará mais nada Andarás de mão em mão Andarás de mão em mão Perderás noites de sono Levarás vida de cão Mas de cão que não tem dono Eu caí na gargalhada Eu caí na gargalhada Eu caí na gargalhada Eu caí na gargalhada Eu caí na gargalhada